Martins de Fugaçóis Respeita que a chapa que hoje eu vou beber No porró lembrando de você Saudade da porra no meu coração Sem tu não tenho aquele não Como é que chama na boca Sem tu minha vida Oh, saudade da bexiga Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galeiro Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu vaqueiro Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galeiro Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galeiro Saudade da porra no meu coração Sem tu não tem vaqueiro não Como é que chama na bota Sem tu minha vida Oh, saudade da mexiga E volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galego Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu vaqueiro Volta, volta pro teu vaqueiro A mão volta pro teu freio Tchau, manhã Vem que vem descendo e apresentando Minha vaquirão Artinhos Divulgações Por amor já fiz e farei tudo o que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser Também não me esqueça as vezes que me perdoou Se você tá comigo, eu tô contigo e sempre vou Dá tudo de mim que vale a pena Estar contigo até a última cena Que a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças eu queria Te amar, te amar Pra mim seria Ótimo estar Contigo todo dia Poder te ver Feliz pra sempre Fazer valer Apeno amor da gente Salve aí, ó Em nome da MP Produções Cê toca e desce jogando ao vivo Eita, paixão doido Eita, paixão doido Eita, paixão doido Lembranças doido Lembranças eu queria Te amar, te amar Pra mim seria Ótimo estar Contigo todo dia Poder te ver Feliz pra sempre Fazer valer A pena o amor da gente Te amar, te amar Pra mim seria Ótimo estar Contigo todo dia Poder te ver Feliz pra sempre Fazer valer A pena o amor da gente Vem que vem da cena, pra cima do metal, que tá gerando a merda, minha serrinha Chama na borda, papai, bora! Vem que vem da cena, pra cima do metal, que tá gerando a merda, minha serrinha Deixa uma ferida, a cicatriz no coração Estou cansado de fingir Vamos ver quem é melhor Quem aguenta mais Você vai saber do que eu sou capaz Vou mudar de vida e começar de novo Um acostumado a maltratar Vai aprender o que é chorar Quando a saudade invadir seu coração Um vai ter vontade de morrer Sentir na pena o que é chorar Sentir na pele o que é sofrer Sentir na pele o que é sofrer E hoje em diante vou agir Pela razão Um acostumado a maltratar Vai aprender o que é chorar Quando a saudade Quando a saudade invadir seu coração Um vai ter vontade de morrer Sentir na pele o que é sofrer E hoje em diante vou agir Pela razão Bota mais uma, pia, te bota mais uma Saquei pro cara tomar que a chaça Lembrando da ex Que a mulher do lado de cara fecha Eu vou tocar os paredões Bora aqui meu pai Chego em casa já é de manhã Depois de uma noite de amor O pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o teu calor Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Eu te quero pra mim Viajar no teu prazer No seu mar azul E reacender ainda mais Esse tesão Eu nem quero dormir Eu te quero Pra mim A roça A roça A roça Martins Divulgações Hoje eu pensei em você E como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ido Estaríamos aqui Eu ia te pedir Pra ficarmos aqui Eu voltaria Pagaria Tudo que nos fez Hoje sermos assim Não funcionou Porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou Porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudades Da nossa amizade A gente se perdeu E não se encontrou Mas talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudades Tô com saudades Da nossa amizade A gente se perdeu E não se encontrou Mas talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir Pra ficarmos aqui Eu voltaria Eu voltaria Eu voltaria E pagaria Tudo que nos fez Hoje sermos assim Não funcionou Não funcionou Porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou Não funcionou Porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudades A nossa amizade A nossa amizade A gente se perdeu E não se encontrou Mas talvez agora Agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir Pra ficarmos aqui Eu voltaria E pagaria Tudo que nos fez Hoje sermos assim Não funcionou Porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou Porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Martins Divulgações Foi no detalhe De briga em briga Quem vem falar Que foi falta De tentativas Não sou covarde Isso é mentira Baixa essa voz Que eu odeio Baixarias Tô indo embora E dessa vez Sem voltar Mas se quiser Me convencer A hora é agora Pega esse ódio Pega esse ódio Essa fúria Aproveita a raiva Ai de boca Na minha boca Faz amor Comigo Até de madrugada Mostra que eu tô Perdendo Terminando Com você Faz exatamente Igual Como você fez Pra me prender Pega esse ódio Pega esse ódio Essa fúria Aproveita a raiva Cai de boca Na minha boca Faz amor Comigo Até de madrugada Mostra que eu tô Perdendo Terminando Com você Faz exatamente Igual Como você fez Pra me prender Se a quebração Te vira o chão É mais uma Abertura Agora aí Ó Não sou compagem Isso é mentira Não baixa essa voz Que eu odeio Baixarias Estou indo embora Estou indo embora E dessa vez Sem voltar Mas se quiser Me convencer A hora é Deixa abaixo Deixa 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 Vem que esse ódio Pega esse ódio, essa fúria, aproveita a raiva Cai de boca na minha boca, faz amor comigo até de madrugada Mostra que eu tô perdendo, terminando com você Faz exatamente igual como você fez pra me prender Martins Divulgações Olha onde a gente chegou, num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser, hoje eu sou teu homem e tu minha mulher Tudo tem seu tempo e o nosso chegou, aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidades tudo que a gente quer, pode contar comigo porque deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde a gente chegou, num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, sempre falei, seja o que Deus quiser, hoje eu sou teu homem e tu minha mulher Tudo tem seu tempo e o nosso chegou, aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade Felicidades tudo que a gente quer, pode contar comigo porque deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica amor aqui comigo Eu te amo tanto Martins Divulgações Bota a música nova aí, bota a música nova, Moura! Nada pra ver onde a saudade mais bateu Decisões enganam seu filho e não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Se afundou pra baixo, já valeu o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas, as coisas que sua boca fala Seu coração acontece, bebidas, noitadas e farras erradas E a Jacolinho fez o olho vermelho Você chorou o mês inteiro A Jacopo pra esconder sua expressão de desespero Tá chorando, né? Rega não, tá assim Vai piorar se não volta ligeiro pra mim A Jacolinho fez o olho vermelho Você chorou o mês inteiro A Jacopo pra esconder sua expressão de desespero Tá chorando, né? Rega não, tá assim Vai piorar se não volta ligeiro pra mim Repertório A Jacopo pra esconder sua expressão de desespero A Jacopo pra esconder sua expressão de desespero Se afundou pra baixo, já valeu o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas, as coisas que sua boca fala Seu coração acontece, né? Bebidas, noitadas e farras erradas E a Jacolinho fez o olho vermelho Você chorou o mês inteiro A Jacopo pra esconder sua expressão de desespero Tá chorando, né? Rega não, tá assim Vai piorar se não volta ligeiro A Jacolinho fez o olho vermelho Cê chorou o mês inteiro A Jacopo pra esconder sua expressão de desespero Tá chorando, né? Rega não, tá assim Vai piorar se não volta ligeiro pra mim Arroz, arroz, arroz Você é a fábrica de sete minutos Pra tocar no seu paredão e no seu coração É tipo